E no vídeo de hoje você vai ter acesso ao resumo de 12 das leis universais, quais são elas e como elas atuam em nossas vidas. E para iniciarmos a primeira lei é a lei da unidade divina. E essa lei nos ajuda a entender que vivemos em um mundo onde tudo está ligado a todo o resto. Tudo o que fazemos, dizemos, pensamos e acreditamos afeta os outros do universo que nos rodeia. A segunda lei é a lei da vibração. Essa lei universal declara que tudo no universo se move, vibra e viaja em padrões circulares. Os mesmos princípios de vibração no mundo físico se aplicam aos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e vontades no mundo etérico. Cada som, coisa e até mesmo pensamento tem a sua própria frequência vibracional, única em si mesma. A terceira lei é a lei da ação. E ela deve ser aplicada a fim de manifestar as coisas na Terra. Portanto, devemos nos empenhar em ações que apoiam os nossos pensamentos, sonhos, emoções e palavras. A quarta lei é a lei da correspondência. Essa lei universal estabelece que os princípios ou leis da física que explicam o mundo físico, energia, luz, vibração e movimento têm seus próprios correspondentes no etérico ou universo. Como acima, assim abaixo. A quinta lei é a lei da causa e efeito. Essa lei universal declara que nada acontece por acaso ou fora das leis universais. Toda ação tem uma reação ou consequência e que colhemos o que semeamos. A sexta lei é a lei da compensação. Essa lei universal é a lei da causa e efeito aplicada às bênçãos e abundância que são fornecidos para nós. Os efeitos visíveis de nossas ações nos são dadas em presentes, dinheiro, heranças, amizades e bênçãos. A sétima lei é a lei da atração. Esta lei universal demonstra como criamos as coisas, eventos e pessoas que entram em nossas vidas. Nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações produzem energia que por sua vez atraem energias semelhantes. Energias negativas atraem energias negativas e energias positivas atraem energias positivas. A oitava lei é a lei da transmutação de energia perpétua. Essa lei universal afirma que todas as pessoas têm dentro de si o poder de mudar as condições em suas vidas. Vibrações mais elevadas, consumir e transformar as mais baixas. Assim, cada um de nós pode mudar as energias em nossas vidas, através da compensação das leis universais e aplicar os princípios de tal forma e efetuar a mudança. A nona lei é a lei da relatividade. Essa lei universal afirma que cada pessoa irá receber uma série de problemas, testes de iniciação, para o propósito de fortalecer a luz dentro. Devemos considerar cada um destes testes a ser um desafio e permanecer conectado ao nosso coração quando proceder para resolver os problemas. Essa lei também nos ensina a comparar os nossos problemas para os problemas dos outros e colocar tudo em sua devida perspectiva. Não importa o quão ruim percebemos nossa situação a ser, há sempre alguém que está em pior situação. Tudo é relativo. A décima lei é a lei da polaridade. É a lei universal que indica que tudo é um contínuo e tem um oposto. Podemos suprimir e transformar pensamentos indesejáveis, concentrando-se no polo oposto. É a lei das vibrações mentais. Décima primeira lei é a lei do ritmo. Essa lei universal declara que tudo vibra e se move para certos ritmos. Esses ritmos estabelecem estações, ciclos, fases de desenvolvimento e padrões. Cada ciclo reflete a regularidade do universo de Deus. Mestres sabem como superar partes negativas de um ciclo por nunca ficar muito animado ou permitindo que as coisas negativas penetrem na sua consciência. Décima segunda lei é a lei do gênero. Isso indica que é a lei universal onde tudo tem seu masculino, yang e feminino, yin, princípios. E que estes são a base para toda a criação. O espiritual iniciado deve equilibrar as energias masculinas e femininas dentro de si ou a si mesmo, para se tornar um mestre e uma verdadeira cocriação com Deus. Gratidão por assistir este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você gostaria de assistir aqui no canal. E nos diga também qual o tema você mais sugere no Youtube. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos.